Hoje eu vou te mostrar uma ferramenta chamada Aptos View, onde você pode criar um site em apenas alguns minutos, onde você terá a disponibilidade de compartilhar se você vai trabalhar com marketing de afiliado e é um afiliado iniciante e não tem condições de investir. Fica tranquilo que eu vou te mostrar uma ferramenta gratuita, que inclusive eu uso para compartilhar links de afiliado, link de produto ou serviço, link das minhas mídias sociais de forma totalmente gratuita. Então vem para a tela do meu computador que eu vou te ensinar em alguns cliques como você configura ela e como você pode compartilhar com seus amigos, parentes e até mesmo pessoas que interessam por esses produtos e serviços que você está compartilhando aí, tá bom? Então eu vou te ensinar como resumir todos eles em apenas um link e ali as pessoas terão acesso a todos os produtos e serviços que você estiver compartilhando. Vem para a tela do meu computador que eu vou te ensinar passo a passo, clique a clique. Muito bem, então eu vou te mostrar aqui nessa ferramenta, essa ferramenta ela chama Aptos, né? Como você pode ver aqui, é uma ferramenta paga, porém eu vou te ensinar a usar a versão gratuita. E a versão gratuita pode ficar tranquila, ela funciona muito bem. Eu vou te mostrar a minha, como eu configurei e como você pode fazer o mesmo, tá? Então olha aqui, eu trabalho como afiliado e eu ajudo pessoas também a vender produtos e serviços pela internet. Então olha aqui, tem um único link para divulgar as suas mídias sociais, WhatsApp e muito mais. É como se você criasse um site em apenas alguns segundos. Então se você clica aqui, começar agora, você faz, como você pode ver, tem a versão grátis, tem a versão pro que é a profissional, é a paga. A diferença é muito pouca, como você pode ver aqui nesse momento. Então o que você faz? Você clica aqui, criar conta. Aqui você preenche os seus dados, né? Você sabe com certeza fazer isso e clicar em criar conta. Feito isso, então o que você faz? Você clica em acessar a Ráquidos Bill, botão aqui embaixo. Eu tô acessando a minha conta, viu? Tô acessando a minha conta. Depois que você fez o teu cadastro, clicou em criar a conta, vai chegar aqui. Aqui, ó, os meus links, que é os meus links. E você pode ver, ó, eu tô usando a conta grátis, tá? Tô usando a conta free. Não uso a conta paga, tá? Até que ele pede pra mim, ó, seja pro agora, profissional, né? Eu usei a conta profissional agora. Eu não quero usar a conta agora. Minha função aqui com esse, com essa plataforma é apenas colocar meus links de produtos. e serviços que eu divulgo ali. E aqui, ó, você pode observar, ó, aqui é como fica no celular, aqui na coluna esquerda. É como vai ficar, a pessoa vai ver esse link lá no celular dela, tá vendo? Então, olha aqui, ó. Aqui eu coloquei o curso gratuito, que é onde eu disponibilizo pras pessoas terem acesso a esse curso gratuito. Aqui vai o link, ó, tá vendo aqui, ó, do curso gratuito. E aqui vai uma foto, se você achar que é necessário colocar. Eu coloquei a foto, olha aqui, ó, eu subi ela aqui. Então, eu vou criar mais um aqui, um botão aqui, pra você ver como vai funcionar lá no aparelho, tá? Olha aqui, ó. Você vai fazer o quê? Você vai adicionar novo botão, olha aqui, ó. Tá vendo aqui, esse botão preto? Então, você clicou aqui, aí você escolhe. Você quer colocar o card, você quer colocar imagens, vídeos, formulários. Eu quero colocar um botão pra pessoa clicar nesse link desse produto que eu vou estar divulgando. Então, clicou aqui, ele libera aqui pra mim, ó. Então, o que que você tem que fazer? Você vai, por exemplo, eu vou criar o nome desse botão aqui, ó, Facebook, página, Facebook. E aqui eu vou colocar o meu link do Facebook. Eu vou pegar aqui o link do Facebook, ou da minha página do Facebook. Ou você vai pegar do perfil, ou do Facebook. Aí você copiou o link do teu perfil. Você vem aqui, ó, tá vendo onde tá a opção aqui, link? Você cola. E aí, o que que você faz? Se você quiser deixar o botão personalizado aqui, ó, você clica nessa estrela. Olha aqui como mudou. Vou deixar ele visível, tem um botãozinho olho aqui, ó. Se você clicar nele, desmarcar, o botão fica aqui disponível, porém não fica visível. Você tem que clicar no olho, ele tem que ficar verde. Tá vendo lá? Ficou verde. E ele vai aparecer pra mim aqui, esse botão. Olha aqui, ó. Muito bem, feito isso, ó, o botão aparece aqui, ó, página do Facebook. Se eu clicar aqui, olha o que acontece. Vai abrir o meu Facebook. E olha aqui como ele ficaria, esse link, como ele ficaria pras pessoas que acessarem. Ele não vai aparecer assim, do jeito que você tá vendo nessa tela. Claro, aqui é onde você cria tudo. Você adiciona o nome do botão, você adiciona ali o link do produto da mídia social que você quer compartilhar. Então ele vai aparecer pra pessoa assim. Vem lá? Vai aparecer assim. Então eu, faltei eu clicar aqui em salvar. Então olha aqui, ó. Aparece aqui, ó. O curso grátis, o botão. Se a pessoa clicar, ela vai abrir, né? Todos os links que eu, que eu queria que ficasse disponível pro público, tá aqui. Então aqui é onde eu ofereço o curso grátis pras pessoas. Aqui tá, ó, o botão da minha página do Facebook, ó. Olha ali. Eu cliquei. Consegue imaginar? Como se eu fosse aqui um visitante naquele link. Então meu perfil do Facebook. Aqui tá um curso que eu vendo como afiliado, onde ensina o método, o único passo a passo pras pessoas terem resultados como afiliado na internet. Então a pessoa veio aqui e clicou. Ela vai ser direcionada para o link do produto que eu vendo como afiliado. Se a pessoa clicar aqui e comprar, ela, eu ganho a comissão e ela tem acesso ao produto, né? E ela, tanto que isso. Aqui, ó. Se você pode, como você pode observar, aqui tem a imagem, ó. Pessoal, vender no Instagram. A pessoa clicou aqui, ela vai diretamente para o meu perfil, o meu canal do YouTube, onde ela vai poder se inscrever no canal, onde ela vai poder assistir o vídeo e eu compartilhei lá no Aptosbio. Tá vendo, pessoal? Aí aqui tem um link do Instagram. A pessoa clicou aqui, ela vai lá para o meu Instagram. Ela clicou aqui, ela vai lá no meu blog, né? E aqui você pode compartilhar quantos links você quiser. Eu creio que até uns 10 links você pode compartilhar. Então, olha, a pessoa veio para o meu blog. Então, através de um único link que eu coloco aqui no Instagram, Aptosbio, a pessoa vai ter acesso à minha plataforma como um todo. Olha aqui, tá aqui no meu Instagram esse link. E aí, o que que eu fiz? Eu vim aqui, cliquei em editar perfil, coloquei ele aqui, ó. E olha aqui. Aí a pessoa vem, acessou o meu perfil do Instagram e a pessoa tem acesso a todos os links que eu estou compartilhando aqui. Você pode colocar o teu WhatsApp também. A pessoa clicou, ela vai ser direcionada para o teu WhatsApp. Você pode falar com a pessoa ali. Então, a vantagem desse Aptosbio é que, através de um único link que você vai colocar lá no teu Instagram, como você pode ver no meu aqui, você pode compartilhar vários produtos e serviços que você está comercializando nesse momento de quarentena. Então, aqui é uma ferramenta gratuita. Você não precisa pagar para isso. Se você quiser, a versão paga, você pode fazer isso. Mas, para você que está começando, que está com pouca grana, é uma ferramenta surreal para você vender seus produtos e serviços aí como afiliado, sem precisar criar site, sem precisar esquentar a cabeça com criação de site ou blogs, né? Por assim dizer. Eu espero que eu tenha te ajudado. A única coisa que eu te peço é que você se inscreva no canal, ative o sininho, as notificações e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você quer ajudar, que você quer ajudar essas pessoas a empreender trabalhando em casa, assim como eu. Se você quer aprender um pouco mais, quer ir mais além, eu tenho aqui o meu curso gratuito. Meu curso gratuito. Inclusive, está no primeiro link aqui da descrição desse vídeo, onde você pode acessar esse curso. Olha aqui. Clicando nesse botão ali, você vai vir para essa página, coloca o teu e-mail aqui, clica em quero acessar. De imediato, eu vou te liberar uma videoaula gratuita e o link de acesso para o curso, você vai receber lá no teu e-mail, bom? E ali, você vai aprender nesse curso a como criar o seu negócio começando do zero. E aqui eu vou compartilhar contigo nessas videoaulas, nessas quatro videoaulas, o método que eu usei para faturar R$ 5.814,77 em 2018, como você pode copiar isso e aplicar para o teu negócio mesmo que você não tenha experiência com negócios online e com marketing digital. Espero ter te ajudado. Fico por aqui. Te vejo no próximo vídeo.